Tickplangers, famosos tiktokers. Acabei de inventar um nome novo pra eles, mano, Tickplanger. Tiktokers é uma raça que veio crescendo cada vez mais nesse mundo moderno, eles começaram lá no submundo e todo dia surge um novo. Basta ele fazer isso. Acabou. 35 novos tiktokers surgiram nesse exato momento. Todo dia surge um novo, agora se é bom, a balança já fica... Mas o que me chama a atenção é que eu já vi, inclusive, aqui no canal, essa menina aqui. Essa menina aqui parece que ela engoliu uma criança. Calma. Incorporou uma criança, agora sim, tá melhor. Parece que, mano, é tão bizarro ver. Porque, assim, eu que sou tio, assim, tio com 13 anos, mano, é muito idêntico. Mas hoje é um vídeo, sim, de avaliando tiktokers. Ai, Felipe, você já avaliou ela uma vez, você vai avaliar ela de novo? Vou. Vamos ver se ela tem, tá ligado, untada por uma criança ou se não, ou se a criança saiu dela. Inclusive, ela vem imitando mais pessoas aí, não só crianças, que antigamente era, tipo... Tá ligado? Era muito, é full criança. E hoje em dia ela vem aprimorando a imitações dela brasileira. Não só engolindo crianças aí pra imitar, mas trabalhadora e o ser humano do nosso mundão aí, do nosso Brasil. Então vamos ver se continua uma imitação, ó. Bene. Caramba, tem um negócio meio à toca aqui, mano. Isso aqui, isso que é fogo, velho. O próximo tiktizinho é um aplicativo de conhecer pessoas. Aí você tá todo sozinho aí, passa um dia sozinho, triste, falando... Ai meu Deus, eu não tenho amigo! Resolver seu problema. Lá você pode entrar em várias comunidades do seu filme preferido, do seu anime preferido, que você gosta preferido, que com certeza vai existir e você vai encontrar alguém parecido com você. Você gosta de K-pop? Tem comunidade do K-pop. Aí você pode criar uma amizade aí do terceirão pra vida. Eu sou meio tímido, gosto de falar em grupo com muita gente. Relaxa que a Project Z tem um negocinho pra você. A função conhecer, você entra num chat diretamente com uma pessoa específica. Gosto parecido com o seu, você pode selecionar algumas coisas lá pra você filtrar melhor. E trocar um papo franco com ela ali, um papo x1 na hora. Tanto de texto quanto de voz. Ah, Felipe, eu queria, sei lá, um bagulho mais sortido. Eu queria conhecer a pessoa pelo gosto de meme que ela posta. Relaxa. Lá também tem a função garrafa deriva. Como que funciona? Você pode escrever uma mensagem pra pessoa igual essa que eu escrevi, por exemplo, bem específico. Você é calmo, mano? Você só tá pro mundão aí. Alguém vai pegar a sua garrafa e se ela se interessar, ela pode falar com você. E vice-versa. Você pode capturar uma garrafa. Por exemplo, eu capturei essa aqui. Super interessante. Realmente, eu falei, caramba, eu vou trocar uma ideia com essa pessoa. Ele deve ser bom, hein? Eu vou conversar com ela, hein? Inclusive, eu tenho um grupo lá que chama Balacobaco. Outra vez, eu já falei pra vocês, comentando uns memes lá. Já entra no grupo e posta um meme lá pra fazer eu rir. Se eu não ri desse meme, perdiste, mano. Inclusive, eu tô planejando fazer um vídeo sobre isso. Já tem vários memes que o pessoal sempre manda lá. Ele sempre tá ativo. Entra lá, manda mais ainda. Eu vou dar uma analisada no seu meme. E vou avaliar. Sim, você vai passar pelo filtro do rei do humor. Mas, por favor, mandar só o meme bom. Baixa aí a Project Z. O link tá na descrição, tanto pra iOS quanto pra Android. E não esquece de usar o código Filipe pra ajudar o canal aí. Te vejo no grupo Balacobaco. Aí de você, se não entrar lá e não mandar seu meme lá, hein? Tá com medinho de ser avaliado? Tá com medinho? Pois é. Ai, que saudade. Ai, que saudade que eu tava da minha marreta. Vou pegar um vídeo que não viralizou tanto, assim. Esse vídeo que tem 12 milhões e 600 mil views. Eu acho que essa aqui flopou. Flopou. Flopado. Aquela criança comendo e vendo TV. Já gostei, já. Boné do Ben 10. Ganha ponto comigo. Aqui, Bernardo. Fica quieto, meu filho. Pega lá a sua cadeirinha. Realmente é muito topper. Primeiro de tudo, um ponto interessante aí que ela mostra. E realmente, as crianças sempre tão doentes. Você não encontra uma criança assim e fala, nossa, que criança sadia. Sempre um nariz escorrendo ali, sempre um catarro. Sempre uma tosse de quem fumou no Marlboro por 50 anos. E ela fica assistindo a televisão, assim, toda torta, balançando. Parece que a comida é um imã, que vai e não vai, tá ligado? Fica, nossa. Se você comer em pé, a comida vai descer lá pro seu pé. Não escuta, não. Eu te liguei, Jó. Não fica falando, não. E, ah lá, eu não avisei? Não para quieto. Por isso que engasga. Se eu te liguei, já tomei um pau, meu filho. Deixa eu limpar. Realmente, alimentar uma criança é bem difícil. Ainda bem que eu sou mãe também, pra você que não sabe. Mas mãe de pet. Essas movimentações aqui é impressionantemente de uma criança transcrição. E você ficar assim, em casa, tinha um adulto fazendo isso aqui, né? Isso é meio bizarro mesmo, assim, não sei. Engasgando com o negócio. Às vezes tem umas que você torce e fala assim, nossa, que brincadeira. Pelo amor de Deus, mas não torce não. Tão limpa aí. Aqui, Bernardo. Curtindo em casa também é um imã de criança. Não sei o que acontece, que a cortina precisa ficar mexendo nela. Inclusive, se você quer ter um filho e não tá conseguindo ficar grave. Coloca uma cortina na sua casa, que com certeza vai nascer umas 10. Assim, de uma vez. Abre a boca. A chica de boca fechada. Mano, é muito bizarro, velho. Eu não sei, velho. É coisa que a gente não repara na vida cotidiana. Aí vem alguém e mostra pra você e é surpreendentemente igual. Como que a menina imita tão bem, assim, uma criança? Fico pensando quanto tempo que ela passou observando uma criança. Ela chega na sua casa, é a sua visita. De vez ela interagir com você e fazer alguma coisa. Ela fica assim, ó. Cuidado da sua criança aí. Se você tem um filho, eu tenho certeza que essa menina tá na janela agora. Só espiando, assim, ó. Só observando, assim, falando, é aqui. Esse aqui que eu vou imitar. Esse aqui que eu vou imitar na internet, no TikTok, milhões de views. Só com isso ela passou a imitar outras coisas também. Professores, tá ligado? Pessoas aí na internet. Cuidado, porque ela pode estar... A qualquer momento aí do seu lado. Deixa eu observar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que é que tem um padrão, assim, de movimentos infantis? Eu acho que... Eu não sei como é que denomina isso. É muito difícil. O que toda criança faz. Eu acho que é uma regra. Eles combinam, assim. Todo mundo é espermatozoide lá dentro do saco, assim. E eles falam assim, ah, quando a gente for nascer, qual que for dar sorte aqui, assiste Bob Esponja e fica se mexendo, assim. Vamos fazer um padrão para não ficar muito longe um do outro. Porque, assim, a gente vive como se todo mundo aqui tivesse nascido. É uma homenagem aos outros. Um bilhão de irmão que vai cair no ralo aí. Vai sair. E não vai conseguir entrar no óvulo. Só quem viveu sabe. Parabéns, irmãos. Continua incorporado com uma criança aí. Vamos para a próxima. Agora, ela imitando uma professora. Vamos ver se ela imita a professora tão bem quanto criança, né? Eu acho que... Professora é mais fácil de engolir. Professora, quando só sobra um aluno para ir embora. Então eu vou lá, Bobo. Tchau, Silênia. Até amanhã. Vamos lá. Você não vai agora, não? É, eu já vou. Eu só vou ficar aqui com ela um pouquinho. Estou esperando a mãe dela vir buscar. Só sobrou ela. Só. Só ficou ela. Então beijo. Beijo. É parecido. O padrão professora manda dois beijinhos e segura a chave. É isso que o professor faz. Quando ele se forma, é obrigação dele dar dois beijos para quem ele cumprimenta e segura a chave. Senão, reprova. Eu sofria bastante na escola porque minha mãe era das últimas a chegar. Ela trabalhava, tal. Ela não conseguia chegar no horário. E hoje eu sofria. Você falou que sua mãe já está vindo, né? Ela falou que estava. Eu vou mandar mensagem para ela. Não, preocupa não. Essas coisas acontecem. Ela deve estar no trânsito, né? É. Ah, esse horário é... Hoje em dia tem celular, né? Na minha época era... Vou mandar uma mensagem de fumaça para minha mãe. Deixa eu ver suas unhas. Ó. Eu não sei, velho. Mas desbloqueia uns bagulho na minha cabeça com esse atalho. Todos os professores falam assim. Por que não tem um professor que só fala... Tá bom. Eu acho que é um padrão, mano. Será que a gente vive numa Matrix? Tá ligado quando vocês param uma vez, assim, do nada. Falar assim, mano, será que isso é real? Parece tão mentira que isso aqui que eu estou vivendo. Que bagulho estranho. Tá ligado? Ou sou só eu? Sou só eu? Obrigada, viu? Meu anjo, a gente vai ter que ir para a sala ao lado. Porque a moça vai ter que vir aqui limpar para a turma de tarde. Vamos lá, gente? Espera lá. Até a troca de sala, mano. Parabéns, moça engoliu uma professora bem. Com certeza, isso aqui entra no top 5 animações dos animes. Isso aqui tem bastante para nesse aqui. E isso aqui é bom. Tem potencial, viu? Tá filmando, Jorge? Acho que eu tô. Gente, me chamo Maria da Conceição Ribeiro Neve. Interessante. Eu acho que é uma regra, assim, não listada no mundo. Se você vai reclamar de algum produto, se a pessoa começou a filmar, você tem que dar seu nome completo. Para mostrar a veracidade. Você deu seu nome completo e essa pessoa... Nossa, é real. Comprei esse eugurte aqui da marca Vaca É Você. Marca famosa. Filma aqui, Jorge. Filma aqui. Comprei no mercado ali perto de casa. E olha que absurdo que eu achei dentro dele. Tão bem feito que, por um momento, eu esqueci que a mina tava imitando. Tipo, porque pra mim, mano, isso aqui é perfeição. Na oral. Primeira vez que eu vi aqui com vocês, eu nem tinha ouvido o som da mensagem do Zarp chegando. Filma aqui, Jorge. Filma aqui. De tão natural que acontece isso nos vídeos reclamando de produto. É outra coisa que é obrigatória também. Deixar o Zarp no talo. Receber mensagem de alguém. Na hora que você vai gravar reclamando do produto, você manda mensagem pro seu amigo e fala assim, ô, manda uma mensagem pra mim lá daqui 10 minutos que eu vou gravar aqui. Tem que sair o som do Zarp. Marca famosa. Filma aqui, Jorge. Filma aqui. Mulher pontuando que é uma marca famosa. É sempre assim. Pode ser a marca mais merda do mundo. Você vê lá, a mulher reclamando da marca Jeremias 2. É muito preciso, velho. Essa é a mensagem do Zarp, mano. Foi eu agora, me desculpa aí. Foi eu que mandei. Iogurte novinho, tá, gente? Acabei de abrir e olha o que eu acho. Um anel dentro do iogurte. E eu acho isso um descaso com o consumidor. Uma falta de higiene da... Oi? Isso parece nossa aliança de noivado, Berenice. Cadê a sua? Ah, é mesmo. Legalzinho. Piadinha no final, bacana. A reclamação geralmente é verdade, assim. Geralmente tem um rato mesmo dentro do pro. Quando você era criança, você se perdia da mãe no shopping. Você nunca se perdeu no shopping, você não viveu de verdade. É aí que você separa as crianças dos Peaky Blinds. Se perder no shopping é uma dádiva. Tem que se perder em algum lugar. Primeiro ataque cardíaco a gente nunca esquece, sabe? Quando você olha pra trás e fala, meu Deus, cadê minha mãe? Mãe? Essa sensação é da hora. Se você não fez isso, viveu errado. Volta. Volta no tempo agora e se perde. Mãe, esse barco é belarino. Você compra pra mim? Compra, mãe. Mãe? Oh, mãe. Fica imaginando a mina, assim. Ela vai no shopping e fica olhando assim. Se perde, criança. Se perde da mãe, criança. Pra eu ver sua reação, sua expressão. Pra eu imitar no TikTok. Se perca agora, criança. Ela se chama a mãe da criança e fala, Ô, mãe daquela criança ali, vem aqui rapidinho. Mas não traz sua filha, beleza? Aí a mãe vai e fala, o que foi? O que aconteceu? E agora que eu vou preparar minha peripécia de observar essa criança. Perdida. Só memorizando, só memorizando os movimentos. E quando ela mostra, assim, que a gente faz realmente esse movimento, é igualzinho. Esse movimento aqui, eu lembro de eu fazendo quando eu me perdia. E aí a gente... Pera aí, Dulcinha. Oi. Oi, eu não sou sua mãe não, meu bem. Você tá perdida? É? Então vem cá que eu vou te levar no segurança. Oi, moço. Tudo bem? Aqui. Essa menininha aqui é a mãe. Tá vendo? Olhar de insolação. Olhar de tristeza. Olhar de quem acha que nunca mais vai ver a mãe. Esse olhar todo mundo fez. Se você não fez, tá no grupinho errado. Primeira depressa, a gente nunca esquece. Ô, filha, pera aí. É uma menina que tá perdida. Ela tá perdida? Isso. Vou falar no microfone aqui. Qual que é o nome da sua mãe? Fabiane. A gente vai achar ela, tá? E o seu? Nicole. A joia. Só faltou mesmo fazer aquela falta de ar, desespero da criança. Atenção, Fabiane. Sua filha Nicole te aguarda em frente às óticas Marina Óculos. Pior que eu nunca cheguei a me perder, assim, mesmo, de chegar ao ponto de falar com a mulher do microfone pra gritar lá, procurando minha mãe. O máximo mesmo que eu me perdi é que eu chorava pra caramba, tá ligado? Ficava desesperado por dois segundos, assim. Olhava pra trás, não via, já era. Filha, eu tava te procurando. Onde você foi se meter? Tô falando, mano. A menina, você me ouviu? Você me ouviu? Ela tá aqui. Mãe hipócrita. Sempre fala que a gente tem que ficar grudada com ela. E meu, qual lá nós? Aquela mãe é a apresentação do dia das mães da escola. Quem nunca cantou a música da... Não vejo a hora pra poder te ver pra mãe, né? Eu só fingi, mãe. Desculpa, só mexer a boca que eu não sabia a letra. Tá filmando ela aí? Tá filmando todas as crianças. Não, não. Filma só ela. Meu, aqui eu acho que parou de filmar. Uma momentação aqui é bem parecida mesmo. Caramba, velho. Eu não reparo esse bagulho. Agora que a gente repara. Uma das mães mais antigas, né? A mãe moderna, eu acho que enquanto a filha estiver apresentando, ela vai estar assim, ó. Desenrola. Para eu pensar, geração nova, que você não vai precisar ensinar a sua mãe 35 vezes a mexer no celular? Pois é, né? Eu não consigo agradecer a Deus, mano. Tomara que venha uma tecnologia nova que a gente, na minha geração, não saiba mexer. E quando tiver um filho, a gente vai perguntar 5 mil vezes pra você como que mexe. Tomara que tenha um computador diferente, um computador 2. Pra eu chegar, abrir a porta do quarto do meu filho e falar assim. Caramba, filhão. Só no computer 2? Parabéns pra moça aí. Continua engolindo pessoas muito bem feitas, fazendo imitações, ó. Boa. A menina manda bem aí. Parabéns a todos os envolvidos aí nas imitações. Acho errado a menina observar todo o ser humano na Terra sem que ninguém perceba ela. Se alguém pudesse ser o Batman na vida real, acho que seria ela. Mas fazer ok, tudo bem. O importante é observar e fazer conteúdo pra internet. Viu, incrível. Bata palmas aí. Bata palmas. Palmas. Não só palmas, mas o tocantinho de... E não se esquece aí, um recado pra só você, só você que ficou por último, saber uma coisa importante aí, um recado pra você levar pro resto da vida. Não beba água sanitária. Faz mal. Obrigado.